Então, estamos na fase final para a entrega do nosso TCC e eu gostaria de fazer algumas recomendações. A primeira é o espaçamento. O artigo é todo espaçamento simples. A segunda é a questão da metodologia. Coloque a metodologia no resumo de forma abreviada e na introdução de maneira que o seu leitor perceba qual foi o caminho que você percorreu para fazer sua pesquisa. Dessas duas recomendações, eu vou desdobrando para a questão teórica. A questão teórica é com o seu professor, a sua professora orientadora. Eu estou apenas naquela observação da ABNT, dos métodos e técnicas e dialogando do seu tema. Mas lembrando que de direito, quem entende é o seu orientador, é você e a pesquisa que você está desenvolvendo. O meu pedacinho é a questão da ABNT, ok? Sobre o resumo. O resumo tem algumas peculiaridades que você não pode deixar de citar. Como, por exemplo, a contextualização, o objetivo geral, a metodologia, a pergunta-problema, um autor, um doutrinador importante ou uma lei. E aí você faz isso de texto até 250 palavras, 180, 250, mas não ultrapassa essa quantidade. E o texto na língua estrangeira, o abstract ou o resumen, tem de ser uma versão. Se você, logicamente a gente não é obrigado a saber o texto de língua estrangeira, você procura alguém, um profissional, um amigo, alguém competente que faça isso, tá? Mas não coloque no Google Tradutor. Por último, sobre as referências. Referenciar o autor citado. Tudo que foi citado, colocar lá no campo das referências. Lembrar que o artigo científico de 15 até 25 páginas, ele é um tecido só de texto, não tem nenhum gap, não tem nenhuma página em branco. Deve ter, no mínimo, 15 referências. Espaçamento simples, todo o artigo tem. Nas referências com 4 até 11 linhas, você vai colocar o recuo 4 com a referência, ou no final do texto, ou anunciando. E nas referências que o texto citado, y-liter, do autor, tem até 3 linhas, você coloca no corpo do texto. Eu sei que vocês estão preparados, que nós estamos na reta final. Quero dizer que é uma alegria contribuir com o seu trabalho. E que esta semana, nós encerramos os atendimentos, para que na próxima semana, lembre-se, na próxima semana, você mande o seu artigo pronto para o Blackboard, na minha sala de aula virtual. Muito obrigada e sucesso!